A cidade de Rolim de Moura recebeu recursos para a realização da operação Tapa Buracos. Há dias, os asfaltos da cidade já estavam necessitando dessa ação. Nós estamos primeiro passando a fresa, onde nós requadramos o buraco para fazer um tapa-buraco perfeito, deixar bem arrumado, bem alinhado, que vai ter mais durabilidade. Então, o que eu quero dizer para a população aqui? Vocês ao andar nas ruas revindas da nossa cidade, procurem andar um pouco mais devagar, porque, de repente, o buraco foi frezado e fica aquela quina seca e você vai danificar o pneu do seu carro, da sua motocicleta. Então, nós estamos frezando sempre na frente. Tem sempre dois ou três dias na frente as fresas trabalhando e nós viemos atrás, então, passando o CM30, que é aquela cola, aquele piche, e depois joga o asfalto, passa o rolo compactador. Então, serviço de primeira qualidade e uma coisa importante para a população saber. Nós estamos começando nas avenidas de ponta a ponta. Fizemos a Rio Madeira de ponta a ponta. Agora estamos na Barão de Melgaço, de ponta a ponta. Vamos fazer assim sucessivamente. Vamos pegar ali a Guaporé e assim por diante. Todas as avenidas, fazer de norte a sul e depois sentido contrário, de leste a oeste também. Então, vamos arrumar todas as ruas da cidade. Acredito que vamos ter um trânsito mais seguro. Você vai andar com mais tranquilidade. Isso é importante. Os trabalhos já começaram no centro da cidade e também se estende aos bairros como Cidade Alta, que estão recebendo pavimentação completa. Na segunda-feira, começa na Cidade Alta soltar a massa asfáltica. Tem outros trechos. Eu estive em Porto Velho esta semana. importante, Marcinho. De primeira mão passar aqui para vocês. Semana que vem deve começar mais três lotes de asfalto. E os dois lotes que estão paralisados, que deu problema no projeto, está finalizando. Talvez recomece semana que vem. Então, três novos trechos começam semana que vem. E talvez os dois que estejam paralisados reiniciem. Então, é muito asfalto. Obra para todo lado. E realmente eu tenho que estar em cima, fiscalizando, olhando, pedindo que faça bem feito. E as empresas são de qualidade. Vamos fazer obras de alta qualidade aqui em Rolim de Moura.